Vamos começar com a receita? Vamos. Na massa, então, anote aí. É, agora nós vamos fazer a massa agora. Um litro de leite? Um litro de leite? Já liga de cara. É, já liga de cara, hein? Forte ou fraco ou médio? Forte, forte, porque nós precisamos de ferva. Isso pra poder a gente dar pra dar massa. Perfeito. Um litro de leite? Não, primeiro vamos fazer o refogado. Ah, o refogado, perfeito. Ou margarina. Ou margarina, sim. Aí é do gosto. Então, manteiga ou margarina. Margarina. Quem quiser economizar, põe a margarina. Faz muita diferença? Faz, né? Sabor, custo. Principalmente custo, viu, Du? Você faz a sua como? Porque eu uso muito a margarina. A margarina? Porque é mais em conta, né? Porque... E ela fica boa com a margarina. Fica boa tanto, que é o que nós estamos usando hoje. Perfeito. Nós estamos trabalhando com a margarina, não com a manteiga. Porque até por... Como você fala? Além do sabor, que é lógico que a manteiga dá, mas o custo é mais alto, né, Du? Três colheres de sopa, então, de margarina. É. Uma cebola grande, que a gente vai colocar aqui. Ralada, né? Raladinha. Ralada. Uma cebola ralada. Ralada. Milena, você tá feliz que hoje é teu aniversário e você vai comemorar com coxinha? Eita, que delícia. Você já comemorou algum aniversário com coxinha? Não? Olha aí, ó. Que delícia, hein? É o centro da coxinha, Milena. Que sorte e você, Milena. Felicidades. É. Ó, aí, três dentes de alho. Três dentes de alho picado. É importante que a cebola seja batida, tá? Do trituradinha. Nada, raladinha. Nada de picadinha. Porque não é legal você comer a massa e sentir o pedaço da cebola, né? Sentir a cebola. Então é muito importante isso. Ó, faz com essa daqui pra você não queimar a mão. Que tá quente, quente. Verdade, agora já esquentou mesmo. Você que tá em casa tá aprendendo a receita da massa de coxinha. Coxinha. Qual coxinha que é? Aquelas ali. Nós temos... É essa daqui que você vai fazer, por exemplo? Nós vamos fazer a tradicional, Zona. Posso pegar uma? Então essa daqui pode. Essa é a de frango com requeijão. Essa aqui que você tá aprendendo. Nossa senhora, já peguei. Mas nós temos a sem massa. Nós temos uma doce aí, Romeu e Julieta. Sem massa? É, sem massa, né? Coxinha sem massa. Sem massa, então não vai... Essa tem massa. Essa daí é... Você vai cortar... O que é crocante isso daqui? Você de casa não tem ideia. Posso colocar o leite? Peguei qualquer uma. Olha que maravilha isso daqui. Ó o Marcos, já tá de olho, né? Na coxinha, ó. Que maravilha essa coxinha, olha aqui. Agora vai entrar com leite, tá? Deliciosa, hein? Meu Deus. Posso entrar com leite? O leite, pode entrar. Colocar com leite. Essas coxinhas são sensacionais. Você que tá acompanhando a gente, um litro de leite. E o caldo do cozimento, né? Caldo do cozimento. Seria mais 300 ml do caldo de cozimento. Uma xícara e um pouquinho. O caldo é pra dar o sabor. Vamos supor, essa é porque nós estamos fazendo coxinha. Mas se eu estivesse fazendo outros salgados que não fosse a coxinha, eu nem entraria com caldo de galinha, tá? O caldo do cozimento. Por quê? Por não acentuar o sabor do frango. E aí, como a massa, que essa dá pra ser uma massa base, você trabalha com bolinha de queijo, você trabalha com risole. Então pode fazer o outro salgado também. O outro salgado, que é só tirando o caldo do cozimento. Ah, perfeito. Entendeu? Entendi. Então você, é uma massa base pra qualquer outro salgado. Agora, se você quiser fazer um bolinho de carne, eu posso colocar um caldinho de carne aí. Sim. Vai fazer a diferença também. Aí vai fazer a diferença. Então entrou margarina, cebola, 3 centinhos de alho picado, aí sal a gosto, na massa vai pimenta ou não? Não. Não vai pimenta. Só sal. E aí tem um truque aí que na massa já tem o sabor do frango. Quando você cozinha o frango nesse caldo, já vai ter um sabor especial. Ou seja, você tem um ganho de sabor aí. A gente tem duas xícaras mais ou menos de batata cozida e amassada. Isso. Vai entrar aí? Vai entrar aqui. Já ou depois? Já. Eu gosto de colocar agora pra poder ela já ir desfazendo, entendeu? Já ir amolecendo. Porque quando eu entrar com a farinha, já vai ter aquele mingauzinho, então vai dar um ponto mais rápido da massa. Perfeito. Nós recebemos uma foto da Cíntia. Você pode mandar a sua também, 11994652423. A Cíntia tá acompanhando lá, gente. Cíntia, um beijo pra você. Tá aqui em São Paulo. Fica de olho que você não vai se arrepender. Manda as fotos. Pode mandar a foto de vocês também, que a gente quer ver quem tá vendo a gente, não é? É, lógico. Pode mandar de todo o Brasil. Claro, pode mudar. Pode mandar. 11994652423. E arroba fica com a gente TV. Pode mandar que a gente mostra você aqui. Essa farinha. Minha avó fazia muita coxinha. Eu tenho muita lembrança da minha avó e a gente fazia as coisas junto. Vamos ver se depois você aprova o jeito que eu... Isso, isso que eu quero ver. A briga de todo mundo é montar a coxinha. Eu fazia diferente. Agora eu vou montar de outro jeito. Vamos ver. Eu vou montar. Eu também tenho uma prática, né? Às vezes as pessoas não abrem muito. Cada 100 que você fizer, eu vou fazer uma. É capaz. Vai entrar agora a farinha. A farinha. Mas nós precisamos deixar ferver. Perfeito. Então espera ferver. Olha lá, já está começando a levantar a fervura, tá? Aqui tem uma coisa. Muita gente quando vai fazer, deixa aquela bordinha e um pouquinho de farinha. E depois com aqueles gruminhos. Tem que tomar cuidado quando colocar a farinha. Uma outra coisa interessante aqui, chamar a sua atenção, na hora da fritura. Você falou que o termômetro é uma coisa importante. Importantíssimo. Se você vai fazer para vender, você fritar todas elas iguais, por mais que você tenha prática, a gente coloca a mão aqui e tal. Ok. Termômetro é o mais certo. O termômetro é o mais certo. O certo também é estar a 180 graus. 180 graus, isso mesmo. Então mede a temperatura do óleo, tem que estar a 180 graus. Vocês vão achar os 180 graus aqui, né? É. Na hora que tiver. Aí, por quê? Passou do 180, abaixa e deixa o óleo chegar no 180. Perfeito. O que acontece? Quando você coloca o salgado com a temperatura muito alta, ele vai tostar por fora e não vai fritar por dentro. Perfeito. Aqui tem que ferver, aqui tem que chegar na temperatura. Vamos fazer o seguinte? A gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta. Fica com a gente. Na volta você vai ver a conclusão dessa massa que é espetacular. Até já. Agora pressa a massa. Chegou no ponto, ferveu, né, Du? Chegou no ponto, tá ferveu. Isso, agora nós vamos entrar de uma só vez. Mas, Du, vamos fazer diferente? Nossa. Você não quer mexer não? Você não quer fazer a massa, Du? Posso, posso. Vai, porque... Aí você atira aqui. Se acontecer alguma coisa errada, é minha. Mas você sabe o porquê, Du? É que eu tenho um bursite, eu não mexo mais, eu tenho uma máquina em casa que faz para mim, entendeu? Entendi. Bursite dá aqui no ombro, né? É. Não, fica tranquilo. Pode? Pode, lógico. Pode. Pode puxar. Vai lá, hein? Se eu empelotar, a culpa é minha. É lógico, claro. Por que você acha que eu tô... É lógico? Por que você acha que eu tô... Ah, então você já deixa na minha mão. É lógico. E aqui vai mexendo. Cuidado para não espirrar. Isso, isso. E vai mexendo... Até dar o ponto da massa. Até dar o ponto da massa, ó. Vai misturando toda a massa. Aqui já entrou, então, um litro de leite, 300 ml do caldo do cozimento, uma cebola grande, 3 dentes de alho, 3 colheres de sopa de margarina. Exato. Sal, pimenta... 3 pimenta... Pimenta não, só sal. Só sal. Sal. E aí, entrou 3 xícaras de farinha de trigo. Isso, Tom. É quente, quente a panela, assim? É, esse aqui é que é abaixo, Du? Eu abaixo. Sal de fora, esse daqui, ó. Isso, pronto. E aí, a gente vai mexendo, sem parar. É, tá vendo? Panela boa é outra coisa, né? Ó, já tá dando ponto, você vê? E aí, tem que tirar os gruminhos também. Também. Ah, não. E ela não tá no ponto de cozida, tá? A massa no ponto de cozida, ela muda totalmente a textura, você tá vendo? Porque aqui ela não está cozida. Perfeito, tá vendo? Senão fica aquele gosto de farinha, né? Se ficar um pedacinho ou outro, tira o gruminho? É, dá, tira na hora que você abre a massa, aí você consegue estar tirando. A gente percebe o gruminho e tira. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Olha, gente, a massa, Du, tá bonita. Tá dando certo? Tá dando certo, Du. Quanto que foi o preço que a gente calculou? 68, né? 68, né? 68, né? 68, isso é o preço dos ingredientes, mais... O empanamento, tem empanamento ainda, né? Tudo isso que a gente calculou lá junto. Então, de ingrediente foi R$39,00. Eu vou ver certinho daqui a pouco, vou explicar pra vocês. Tá desgrudando aqui, né? Isso, exatamente. Além de desgrudar, eu vou dar um truque, eu vou fazer um truque, né? Eu vou ensinar um truque que eu faço. Segredo. Bateu a mão? Não tá grudando? A massa tá cozida. Perfeito. Você entendeu? Porque... Se ela não tiver cozida, então não consegue. Aí você vai e tá trabalhando. Então você consegue fazer esse truque. Você põe a mãozinha, não grudou... Caso ficou algum gruminho de farinha aqui, pode acontecer? Pode, lógico. Pode acontecer. Se ficar, você tira, não tem problema. Aí agora nós vamos untar aqui a superfície. Untar? É. Com azeite. Pode ser azeite? Com azeite, pode. Então pega uma superfície, unta com azeite. Você tá acompanhando a Dilma fazendo as coxinhas, as melhores coxinhas que você vai... Isso aqui? Isso, é só pra ter uma espalhadinha. Ah, espalha com a mão mesmo. É? Ai, tá vendo? Que daí a gente não gasta, ó. Ai, eu quis ser educadinha, mas... Imagina. Mas eu ia fazer isso mesmo, mas é que eu achei que não podia. Não, lógico que pode. Lógico que pode. É, então aqui, cadê a... Pra poder pegar, a gente virar. Aí, deixa comigo. Ó. Ó, daqui, viramos pra cá. Isso, vamos... Cuidado, tá quente, quente. Tá quentíssimo. O óleo, você falou, 180 graus, certo? Certo. Aí, agora, aqui. Espalha ela. Vamos espalhar ela, abrir ela na... Na placa, né? E, ó, não sobrou nada na panela. Ó, é legal a gente mostrar a panela aqui, que tá vazia, vazia, ó. E legal. Perfeito. Aqui vai dar aproximadamente um quilo e meio, um quilo e meio, um quilo e seiscentos, setecentos e massa. Sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos é o investimento inicial, preço calculado sempre pra São Paulo aqui. E você pode, vamos fazer sete, quatorze, quase triplicar o valor. Você tava falando de 180, 210 reais pra vender. Sim, depende do lugar. Triplicar o valor dela. Isso. Aqui estão todos os ingredientes que a gente calculou. Depois a gente vai colocá-la no arroba, fica com a gente, TV, no Instagram. Isso mesmo. O preço dos ingredientes aqui, vinte e nove reais e trinta e oito centavos. Depois tem embalagem pra salgado, congelado. A gente calculou pra essas daqui que a gente vai fazer quatro e cinquenta. O empanamento também, que é ovo, farinha, tá caro. Vinte reais a mais, água, luz, gás, mais quinze reais pro feitio da massa também. E é uma coisa que é interessante, a gente somou tudo. Somando tudo, sessenta e oito e oitenta e oito custo. Você consegue fazer, aí você tem que pegar uma balancinha e pesar. Trinta coxinhas, é isso? Sim. Trinta coxinhas de trinta gramas. Quinze coxinhas de cinquenta gramas. Sim. Ou sete coxinhas de cem gramas. Isso, exato. Perfeito. Então, com essa quantidade aqui. Eu costumo sempre pesar, tem que ser pesado, porque senão você também não consegue misturar a sua margem. Você abre assim, que é pra esfriar? Pra esfriar. Só pra esfriar. Só pra esfriar, pra depois de sovar. Porque se eu colocar a mão ali, eu vou queimar. Nossa, você não consegue. É muita temperatura. Entendi. Então, pra dar uma esfriadinha, pra gente conseguir sovar aqui, tá? Fala que o ideal é pegar ela aqui e já começar a sovar. É. Pode? Pode, se você conseguir... Eu vou te ajudar. Minha mão fica vermelhinha, mas eu vou fazendo pra você. Não, eu já dou um tempinho. É, também não dá. Porque o meio, a batata, ela pega a temperatura. Ela pega a temperatura. Entendeu? Entendeu? Pode, espalha ela um pouquinho. E como ela tem batata na massa, então vai demorar mais. Se tem algum gruminho, tira nessa hora. Entendeu? Então não dá pra gente colocar a mão, não. Porque queima mesmo. Se tem algum pedacinho de farinha, vamos por aqui, tem um pedacinho de farinha. Aí vai tirando, vai tirando. Pode tirando, não tem problema. É, de cebola, também, se não ralou direito, né? Ah, se tem um pedaço maior, é melhor tirar. Tira, tira, porque às vezes não é legal, né, comer e ver. Tem gente que não gosta de cebola. Mas a pessoa, eu falo que a cebola é muito da cabeça da pessoa. Porque se ela tiver ralada lá e a pessoa não vê, a pessoa come e nem sabe. É verdade. Entendeu? Então, se tiver raladinha, não tem problema, é só tirar. É só gastar os pedaços. Então, você que tá acompanhando a receita da nossa massa. Então é uma massa de roxinha. Super especial, tá saindo uma fumacinha aí. É, tá, dá quente. Eu costumo bater palma assim, ó. Bate palma praça. É, vai esfriar, vai lá. Bate palma praça, vai. É pra dar uma esfriada, né? Tá quente. Tá quente, é. Vai sovando. Vai sovando. Aí vai sovando, depois que tiver bem sovadinha, bem ajuste. Quando você sabe que a massa tá bem sovada? Porque ela vai ficar bem lisinha. Aí quando queimar a mão, dá uma batidinha. É, dá uma batidinha. Dá uma sovadinha e dá uma batidinha, é isso? Dá uma sovadinha. E dá uma batidinha, é. Exatamente. Nessa massa aqui, vocês viram os ingredientes. Tem o sabor também, já podemos? É, ó, tá vendo? Ufa, olha a minha mão como é que tá. Vocês acham que é fácil? É. Você gosta de tirar foto? Tira uma foto da minha mão. Olha aqui como é que tá. Ai, que lindo. Olha aí a mão. Olha aí, ó. E a massa lisinha, hein, gente? Tá quente, minha mão. Eu acredito, eu sei disso. Nossa, mas tá pegando fogo. O filme. O filme plástico tem aqui, ó. Abre essa gaveta aqui. Vou falar pra vocês de casa, meu, que a mão esquenta, esquenta, viu? É. Você que tá acompanhando a gente, deixa eu dar uma esfriadinha na mão. É. Vou colocar o termômetro. Vai pegar a temperatura da sua mão. Tô falando sério, vocês não tão de brincadeira. Olha aqui, quarenta e três graus. Vocês tão de brincadeira? Abaixou pra quarenta, agora que eu tirei a mão. Quarenta e três tava, meu. É mais forte, mas tava mais... Olha o que tá vermelho ainda. Tá no ponto certo agora. É. Então, cento e tenta graus. Você embrulhou a massa aí. É isso. Por que que é importante embrulhar assim, desse jeito? Pra ela não ressecar. Porque com a temperatura, cria uma crosta em cima e fica dura. Ela resseca. E você, pra trabalhar o salgado, automaticamente o seu salgado irá rachar. Perfeito. Quando você começar a... Então, é importante embalar pra trabalhar ela. E a gente embala dessa forma com ela morna. Morna. Quente, do jeito que tá. Temperatura que a sua mão aguenta. É? Pode? É bom, então? Sim, aqui ó. Já embalou aqui, ó. Você vai treinando, vai esfriando, vai batendo a palminha e vai dando certo. É, você vai treinando, vai tendo prática. Perfeito. Aí, com essa massa, então, ela tem que esperar quanto tempo pra gente usar? Mornou, suficiente de você conseguir abrir, a gente trabalha. Perfeito. Mas eu falo pra você que é uns 30 minutos pra dar uma... Se você quiser pegar, eu coloquei no freezer o recheio pra ele esfriar.